A caminhada é singela, os bico tão se inspirando Gravado na CBB, a tretina fica esplanando Hoje tá do nosso nome, cai na boca de um fulano Mete ao Clay Esmeralda, faz cara de quem tá pouco se lixando A previsão deu som, legal no litoral nós e vamos Para as noites e dia do sério, com as dama é o que nós damos O edita do cordão é o que ilude o personagem Falo em cima de vinte, é o que impõe mais engrenagem Vem trinca quando a minha fiel descolou os perdidos O sedutor atraente, o sedutor atraído O bote é o adidato, por nós imbica desse jeito E na mesa do fulco é red, buco é red, levo sem feio A gente tem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta onda elas me chamam de surfista O nosso estilo já virou epidemia Quem não quer agir sem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta onda elas me chamam de surfista O nosso estilo já virou epidemia Meu mano André, o bagulho tá doido A caminhada é singela e os bico tão se inspirando Gravado, gravado, gravado na ZBV A trechina fica esplanando O cotidado nosso nome cai na boca de um fulano Mete ao fez mesmo Faz cara de quente, a pouco se lixando A previsão deu tão legal no litoral nós e fama Agora as noites de adultério com as dame é o que nós damos O editado cordão é o que ilude o personagem Falo em cima de vinte, é o que impõe mais engrenagem Vou em trinca quando a minha fiel descolou os perdidos Sedutor atraente, sedutor atraído O boot é o adidas, o por nós imita desse jeito E na mesa do pio, fico é red, buco é de levo Sem freio, a gente tem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta onda elas me chamam de surfista O nosso estilo já virou epidemia Quem não quer agir sem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta onda elas me chamam de surfista O nosso estilo já virou epidemia Alô, King, posse de gueto É outra embala, caralho Fala que não é pra ver